Olá, amigos! Cá estamos para mais uma aula de Biologia, para mais uma aula de Taxonomia, a classificação dos seres vivos. E o pior é que, nesse módulo, a gente vai falar sobre um ser que é uma exceção. A gente vai falar sobre um ser que não vai seguir as normas, as regras, os preceitos do Linneu. E por que eles não vão seguir? Porque eles são caso à parte, um troço estranho, que a gente não consegue nem classificar em ser vivo ou matéria bruta. Você já sabe de quem a gente está falando. A gente está falando sobre hoje, vírus, os seres sem reino, os seres sem reino, E por que os vírus são seres sem reino? Porque eles estão no limiar entre a vida e a matéria bruta. Porque, por exemplo, todo ser vivo é formado por células. A célula é a unidade fundamental do ser vivo. Todo ser vivo tem um metabolismo, um conjunto de reações químicas inerentes ao ser vivo. E o vírus não tem nada disso, gente. Os vírus são acelulares. Essa história de membrana, citoplasma, núcleo, o vírus não tem nada disso. O vírus é extremamente simples, não seguindo ao padrão de organização celular. Ora, se ele não tem célula, ele não tem metabolismo. Ele não tem um conjunto de reações químicas que ocorreria dentro da célula. Ué, ora, mas se não tem célula, não tem metabolismo, por que talvez eles sejam seres vivos? Porque quando eles infectam uma célula hospedeira, eles se apropriam do metabolismo da célula para garantir a reprodução, para garantir a geração de novos vírus. E reprodução é característica de ser vivo. Ele tem a capacidade de reproduzir, ele sofre mutações, ele evolui, gente. E reprodução, mutação e evolução são características típicas dos seres vivos. Ué, ora, mas ele faz tudo isso? Ele faz tudo isso onde? Dentro da célula hospedeira. Por isso que é extremamente importante também que você guarde que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. porque eles têm que estar dentro de uma célula hospedeira para garantir, assim, a sua multiplicação. Se não bastasse isso, a bioquímica deles é muito simples. Diferentemente da gente, das células, que têm água, sais minerais, lipídios, glicídios, ácidos nucleicos, vitaminas, somos altamente complexos, quimicamente falando, os vírus são formados por uma cápsula de proteína e por um ácido nucleico. Um ácido nucleico que é DNA ou RNA. Nunca os dois. Lógico que nunca não existe em biologia, sempre tem uma exceção. E a exceção é o citomegalovírus humano que ele tem DNA e RNA. Mas como eu estou dizendo, ele é uma exceção. Então é para você guardar que os vírus têm DNA ou RNA, só tem um tipo de ácido nucleico, que também difere, assim, dos demais seres vírus. E fora também da célula hospedeira, muitos vírus viram minerais, viram cristais, como se fosse um cristalzinho de areia. E após essa mineralização, eles podem persistir anos a fio, talvez séculas, esperando ingressar dentro de uma célula hospedeira, para que aí sim, ingressando na célula hospedeira, eles possam novamente se multiplicar. Então os vírus, eles são estranhos, os vírus são caso à parte, mas são importantes demais para a gente, porque trazem muitos problemas para a nossa saúde, a criação animal e a agricultura. Obrigado. Obrigado.